Beleza gente? Aqui é Paulo Eduardo Criatório Pé de Galinha Vamos mostrar aqui ó, qualidade de ovo Aconteceu um negócio aqui em casa, que a venda de ovo está tão boa Que eu tive que comprar ovo para o meu consumo Para poder garantir a entrega dos meus ovos para os meus clientes Aí você vê a seriedade do meu negócio aqui Eu jamais vou ser atravessador de ovo Eu vendo o que eu produzo Por que? Olha aqui gente, está vendo? Esse ovo aqui ó, foi comprado no mercado Esse ovo aqui ó, também foi comprado no mercado E esses dois aqui ó, são ovos de minha produção Você nota alguma coisa? Aqui ó, esse aqui está tão frágil a gema Que ela desfez Esse aqui, a gema não tem cor E afundou o trem todo lá para dentro Esses dois aqui, que são de minha produção Você vê ó, vermelhão Esse aqui não está tão vermelho não Porque essa galinha não deve ter comido Deve ter comido pouco bicho Aqui a galinha ali comeu mais bicho e mais grama Né? Isso tudo interfere na coloração dos ovos E aí você vê Olha os ovos de mercado aqui ó É o ovo chatinho, baixinho Não tem aquele volume do ovo Isso aqui, o que é que indica? Ovo que está fresco Com volume Ele fica até altinho na receita Isso aqui é uma receita de pão de Cristo Que a Rádio Patroa está fazendo aqui Aí na hora que eu vi esse negócio Opa, vou gravar isso aqui para mostrar para o pessoal Né? Esse pão de Cristo é aquele pão que A gente recebe o fermento natural de uma pessoa E tem aquele sistema de compartilhar o fermento Né? Isso a Rádio Patroa aqui em casa faz direto Não é não? Como é que faz esse pão aqui, Dias? Qual que é a receita dele? Bom, a gente recebe o fermento Multiplica e compartilha Na parte que fica com a gente Aí a gente acrescenta Uma xícara rasa de açúcar Meia xícara de óleo ou azeite Uma colher de sopa rasa de sal E quatro ovos E aí a gente coloca a farinha de trigo E vai sovando até dar o ponto da massa O ponto da massa é quando ele começa a desgrudar da mão Isso, tá vendo? Essa receita é só uma pincelada É só uma curiosidade Que eu tô colocando aqui, ó A Rádio Patroa pra falar também Não tô filmando ninguém, não Por quê? Porque todo mundo acordou agora Ó, meu A Zagaia tá lá numa chuvinha e tudo Hoje tava bom pra estar na cama escondido Que a chuva tá caindo aqui A Zagaia gosta de ficar ali na chuva Cavalo sem frescura Né? Fica ali na chuva tranquilão Tem lugar pra esconder lá Mas não fica não Fica aqui olhando pra gente Né? Aí você vê a chuvinha caindo lá Por isso que eu não vou filmar ninguém Porque tá todo mundo assim Eu tô de pijama A Rádio Patroa também não está decente pra ser filmada não Falou hoje Aí vou voltar aqui pro pão aqui Só pra relembrar pra vocês Né? O pão que eu passei a receita Que a Rádio Patroa passou a receita pra vocês É só pra pincelada Mas o que eu quero mesmo é mostrar Ovo meu Ovo do comércio De vez em quando a gente faz uma pesquisa De mercado também Pra ver a qualidade do ovo da concorrência Entendeu, gente? Aí você vê Não, meu ovo aqui não tem segredo não Aqui não tem susto não Trem é bom, mas é bom mesmo Grande abraço pra vocês